Aí o Nonato insistiu, deu certo, vem ali o Goianese, a bola pra ele, a tabelinha na entrada, da mata, olha ali lindo lance, golaço! O golaço! Gol! Do Goianese! Gol! Que golaço no Serra Dourada, no passe do Nonato! O da Mata deu um chuveirinho, uma meia bicicleta, um giro do Wendel Lira, camisa número 11! E foi de meio o roleio, uma meia bicicleta, que lindo! Gol no Serra Dourada, Cacau, agora abrindo o placar, o Wendel Lira, Atlético Goianiense 0, o Goianese é 1!